Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil realizou a operação retomada na cidade de Alto Garças. Na ocasião, foram efetuadas quatro prisões e sete mandados de busca e apreensão. Hoje, a Polícia Civil deflagrou uma operação, chamada Operação Retomada, em sete locais que a gente recebeu informação de que havia tráfico de drogas, bocas de fumo da cidade. Nós demos cumprimento a esses sete mandados de busca e apreensão que foram concedidos pela Justiça e nós efetuamos a prisão de quatro cidadãos que foram presos em flagrante com droga, dinheiro e maquinário usado para a fabricação de drogas. No caso, foi uma operação integrada entre a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal também, que inclusive estava lá dando apoio com o Cão Farejador. Nós contamos com a equipe aqui de Alto Garças, com equipes que vieram de Rondonópolis, também da Polícia Judiciária Civil, com o pessoal de Alto Araguaia também, policiais de Alto Araguaia e com a PRF, que prestou esse auxílio para a gente com o Cão Farejador. Operação Retomada, no caso do tráfico de drogas, que aqui em nossa cidade estava um pouquinho intenso. Essa aqui é apenas uma das operações que com certeza vai conseguir limpar temporariamente, mas pode haver outras também, né? Sim, porque a cidade estava há muito tempo sem operações de combate ao tráfico de drogas e essas bocas, elas começaram a se disseminar na cidade, né? Nós identificamos sete delas e nós cumprimos busca nesses sete alvos. Alguns deles não estavam mais no local, nós não encontramos a pessoa no local. E outras a gente pegou droga, pegou dinheiro, né? Dinheiro trocado, que é típico de tráfico de drogas. Nós aprendemos os celulares também, onde há várias mensagens de usuários pedindo droga, inclusive o pagamento é feito por Pix, por Mercado Pago, né? O tráfico vai evoluindo nesse sentido. E maquinário usado para embalagem de droga, para pesagem de droga. Segundo as informações que nós recebemos, eles são ligados ao comando vermelho, né? O comando vermelho, eles são todos associados ao comando. Inclusive, no sábado, no sábado, a Polícia Militar deu cumprimento ao mandado de prisão, né? De um pedido feito aqui pela Polícia Judiciária Civil, de um indivíduo que é ligado ao comando vermelho e que está envolvido num homicídio ocorrido aqui em Alto Garças com a vítima Ionilson, né? Que ocorreu no início do ano. E nós pedimos a prisão preventiva dele, que foi deferida pela Justiça. E a prisão dele foi cumprida no sábado. E ele também é, segundo informações, ele é ligado ao comando vermelho. Inclusive, nós temos vídeos dele dando o salve, né? Que eles falam em usuários que não pagam, etc. Nós temos vídeo dele efetuando várias lesões corporais num usuário de drogas. Que é comum, né? Quando os traficantes não recebem, que eles aplicam esse chamado salve. Também, essa semana, aconteceram outras ocorrências também. Teve uma tentativa de homicídio, também teve apreensão. Sim. No sábado, nós tivemos também uma tentativa de homicídio, de uma briga que ocorreu em um bar da cidade, né? Em que as partes eram amigas e tal, estavam no bar. E um deles partiu pra cima do outro com a faca e desferiu duas facadas na região peitoral. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e foi encaminhado à Justiça. Inclusive, a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva. A Polícia Civil intensifica bastante as operações quando é relacionado a crimes contra menores. Então, aqui em nossa cidade, como nós podemos perceber na semana passada, ou melhor, há duas semanas atrás, houveram casos e tem outros ainda em investigação. Sim. Nós tivemos já o cumprimento de dois mandatos de busca e apreensão na casa de dois indivíduos que foram acusados de envolvimento com menores de idade, com menores de 14 anos. E, no final de semana também, nós tivemos um caso de duas mães que vieram relatar que um senhor aqui da cidade fica importunado às crianças, inclusive chegou a passar a mão em uma delas. E nós já estamos investigando o caso e as providências serão tomadas. Nós tivemos também, nesse final de semana, esse final de semana foi muito movimentado aqui na cidade, né? E nós tivemos também um cidadão preso por parte legal de arma. Na verdade, ele exerce, ele tem autorização para possuir arma de fogo, né? Atuar como CAC, mas ele estava com a licença vencida e também estava utilizando a arma de fogo fora das hipóteses previstas no decreto, né? Ele foi encontrado num bar, supostamente envolvido em uma confusão. Ele também foi preso em flagrante hoje, né? Por parte legal de arma, mas foi liberado mediante pagamento de fiança. Eu gostaria de reafirmar o compromisso da Polícia Judiciária Civil com a sociedade de Alto Garças, né? Nós estamos buscando, a cada dia, intensificar as ações de combate à criminalidade, com operações policiais, com cumprimento de mandados de busca e apreensão, prisões preventivas, nos crimes que mais causam comoção à sociedade, né? Como o tráfico de drogas, a pedofilia mesmo, né? E gostaria de dizer para as pessoas que, sempre que tiverem conhecimento de alguma infração penal, que procurem a delegacia e que nós iremos tomar as medidas cabíveis, né? Para combate à criminalidade. Eu gostaria de agradecer também a colaboração com os outros órgãos de segurança pública, com a Polícia Rodoviária Federal, colaboração do Ministério Público, que tem auxiliado muito nas nossas investigações, e ao Poder Judiciário também, que colabora muito com o nosso trabalho aqui da Polícia Judiciária Civil.